Quando a gente fala de ganhar visualizações no YouTube, logo as pessoas pensam em SEO. Porque fazendo um bom SEO, provavelmente o meu vídeo vai aparecer na primeira posição. Isso é o sentido lógico da coisa. Porém, e se eu te falar que nem de longe o SEO é a primeira coisa que você deve pensar para ganhar visualizações no YouTube? Então fica esse aviso aqui, não tente ganhar visualizações no YouTube antes de ver esse vídeo na íntegra. Continua assistindo. Fala, vencedores! Beleza? Ricardo Alckmin aqui. E no vídeo de hoje eu quero falar para você sobre esse assunto que me ajudou bastante a ganhar visualizações no YouTube sem necessariamente mudar alguma coisa no SEO, sem comprar visualizações, ficar fazendo coisas que o YouTube não gosta. Eu quero mostrar para você algo que precede o SEO para o YouTube, que vem antes do SEO e que poucas pessoas estão prestando atenção. E para isso eu quero entrar aqui no meu canal do YouTube. Eu estou aqui dentro do meu canal do YouTube e eu quero vir aqui em estatísticas do meu canal para você ver algumas coisas e provar para você que o que eu estou falando está trazendo resultado para mim. Então abrindo aqui a gente já vê logo de cara que as visualizações do meu canal estão aumentando que a taxa de tempo de exibição também está aumentando, o número de inscritos está aumentando bastante nos últimos 28 dias foram mais de 1.200 inscritos aqui no canal. Então a gente tem essas três métricas aqui no meu canal que você percebeu que aumentou aqui, que tem aumentado. E Ricardo, o que você tem feito para aumentar o número de visualizações? Visto que o normal para essa época seria 33.000 e até 43.000 mais ou menos de visualizações. E a gente vê aqui que tem 57.990 visualizações nos últimos 28 dias. E o que eu tenho feito é estudar algumas coisas que poucas pessoas estão prestando atenção aqui no YouTube. Por exemplo, eu quero abrir aqui a aba de alcance com você e quero te mostrar uma métrica muito importante que pouquíssimas pessoas falam a respeito dela aqui no YouTube, que é a taxa de cliques de impressões, ou seja, o CTR, em inglês é Click to Rate. E o que é isso, cara? Imagina só, uma pessoa entra aqui no YouTube, quando ela entra aqui, ela entra aqui na página inicial, aparecem alguns vídeos e pode ser que algum desses vídeos aqui chame a atenção e ela veja aqui, por exemplo, esse vídeo aqui do Nick Ninho e fale assim, poxa, 10 aplicativos e ferramentas para ajudar o meu canal do YouTube. Hum, legal, vou assistir esse vídeo. E ela clica aqui. Isso é CTR. Imagina só, a cada 100 pessoas que entram aqui para ver um vídeo no YouTube, elas acabam tendo contato com uma thumbnail sua e com seus títulos, títulos que você cria aí. E ela acaba clicando. Se a cada 100 pessoas entram, 10 clicam, o seu CTR é de 10%. Então isso é CTR. São impressões que o YouTube faz no seu vídeo que se transformam em cliques, que se transformam em visualizações. E você percebe que isso não tem muito a ver com SEO? Eu quero mostrar para você nesse vídeo 7 coisas que eu tenho implementado aqui nos meus vídeos do YouTube para aumentar as visualizações sem ter que fazer um SEO mirabolante, sem ter que mexer em nada de SEO, tá? Eu vou mostrar para você aqui. Uma coisa muito importante que você tem que ter primeiro é saber qual que é a taxa de CTR legal. E eu vou mostrar aqui para você que o próprio YouTube mostra isso, ó. Se eu deixo o mouse posicionado aqui em cima de taxa de cliques e eu clicar em saiba mais, vai abrir um documento aqui. E aqui nesse documento ele vai falar para mim qual que é a taxa de cliques ideal para um canal no YouTube. O próprio YouTube me mostra isso, ó. Deixa ele abrir aqui. Está um pouco lento ainda a net aqui, mano. É sempre assim, velho. Sempre que eu vou gravar vídeo... Ai, fica lento isso daqui. Aí, abriu. Olha só. O YouTube mostra bem aqui, ó, que metade de todos os canais e vídeos do YouTube tem uma taxa de clique, o CTR, entre 2% e 10%. A minha meta pessoal é conseguir deixar sempre 7% a taxa de CTR dos meus vídeos. E vou te mostrar agora sete coisas que eu tenho feito e que tem me ajudado nesse sentido. A primeira coisa aqui que eu anotei nesse documento aqui para você é tenha foco em um nicho. E se você quiser ir mais fundo, tenha foco em um único assunto em seu nicho. E eu vou dar um exemplo aqui para você. Se a gente entrar aqui no meu canal e eu vim aqui em vídeos, você vai perceber que os últimos vídeos do meu canal eu tenho falado bastante sobre YouTube, tenho falado bastante sobre Instagram, sobre esses dois assuntos. Eu tenho feito pesquisas sobre o que as pessoas têm buscado em relação a esses assuntos, Instagram e YouTube. Eu tenho feito vídeos nesse sentido. Por quê? Porque dessa forma o meu canal vai ganhando relevância para esses assuntos. É uma forma de você pensar no SEO do canal e não pensar somente no SEO do vídeo, tá? Quem faz o SEO de verdade, ele pensa no SEO do canal. E eu começo a fazer vários vídeos para várias palavras-chave diferentes com o assunto de YouTube. Por exemplo, nesse vídeo aqui eu falei sobre como ganhar os primeiros mil inscritos, porque eu sabia que era uma coisa que as pessoas estavam buscando, o assunto é sobre YouTube. Nesse vídeo aqui eu falei sobre SEO para YouTube. Nesse outro vídeo aqui eu falei com quantos inscritos começam a ganhar dinheiro no YouTube. E eu fui falando mais, ó, outro vídeo sobre SEO no YouTube, outro vídeo sobre ganhar visualizações no YouTube. E dessa forma o meu canal está começando a pegar relevância nesses assuntos. Tanto é que se a gente vir aqui, ó, uma aba anônima do YouTube, e eu digitar aqui como ganhar visualizações no YouTube. e fizer essa pesquisa aqui, olha o que vai acontecer. Vai aparecer um vídeo meu aqui na terceira posição, tá? Então tem um vídeo aqui na terceira posição que está aqui no YouTube somente há quatro semanas. E está melhor posicionado do que vídeos que tem muito mais visualizações do que eu. E por que isso está acontecendo? Primeiro, porque eu faço um bom SEO no meu vídeo, e se você não sabe o que é SEO, quer aprender a fazer SEO, eu tenho um tutorial completo, passo a passo, que eu chamei de um manual nunca revelado antes de SEO para YouTube. Lá tem tudo aquilo que provavelmente você já sabe sobre descrição, tag, títulos, e outras coisas que pouquíssimas pessoas aqui no Brasil falam sobre SEO. Se eu fosse você, eu dava uma assistida nesse vídeo que está aqui na descrição. Depois você confere esse vídeo lá, tá? Para você aprender a fazer o SEO do seu vídeo especificamente. Como eu venho falando muito sobre assuntos de YouTube, o YouTube entende que o meu canal está começando a ficar relevante sobre o assunto, e ele começa a posicionar. E por que isso gera mais visualizações? Porque estatisticamente as pessoas clicam nesses quatro primeiros vídeos aqui do YouTube. Raramente uma pessoa vai descendo assim para clicar nos vídeos que estão mais para baixo, tá? Então isso que eu estou te falando aqui é importante. Ser específico no assunto que você está falando aí no seu canal, do seu nicho, e principalmente num assunto específico do nicho, se você quiser ser mais específico ainda. Então testa aí. Se você trabalha com marketing de afiliados, procura falar um pouco mais de tempo, fazer vários vídeos sobre Instagram, fazer vários vídeos sobre YouTube. Escolhe algum assunto que você gosta e manda bala que vai dar resultado. A segunda dica que eu quero te dar aqui é que você faça testes AB nas suas thumbnails. Por quê? Porque a thumbnail é tipo o seu cartão de apresentação do seu canal. Quando a pessoa está navegando aqui no YouTube, como eu falei para você, ela vai escolher qual vídeo clicar primeiro pela thumbnail. Ela vai ver a thumbnail e depois ela vai ver o título do seu vídeo. Então se você, olha, você precisa caprichar na sua thumbnail. E aqui no canal, meu amigo, aqui no canal tem vídeo sobre como fazer thumbnails profissionais. Como essa aí, ó, que você está vendo aqui, desse vídeo aqui, tá? Vou deixar aqui esse vídeo aqui embaixo para você assistir depois também, para você deixar sua thumbnail bem top. Uma thumbnail bem feita vai te ajudar a ganhar visualizações no YouTube. Vai te ajudar a ganhar muitas visualizações no YouTube. Por isso você tem que caprichar na sua thumbnail. E como é que você faz para fazer teste AB? Você testa, simplesmente testa as suas thumbnails. Por exemplo, olha só que legal isso aqui. Essa thumbnail aqui, por exemplo, esse vídeo aqui, ele está recebendo 7,2% de CTR. E essa é uma métrica bem legal, eu estou batendo a minha meta aqui. Mas, uma coisa que eu quero falar para você é o seguinte. Você sabia que é muito importante você ganhar visualizações nas primeiras 24 horas que o seu vídeo está no ar? Quanto mais visualizações o seu vídeo tiver nas primeiras 24 horas, maior será a chance do YouTube indicar o seu conteúdo. E aí, o que você pode pensar? Olha só, se você clicar aqui em taxa de impressões, você vem aqui, ó, nas primeiras 24 horas que o seu vídeo foi para o ar, olha só, um dia desde a publicação. E aqui ele já bateu 6,3%. Não é a meta que eu queria, mas está bem próximo dela. E por isso, esse vídeo tem chance muito grande de ganhar muitas visualizações logo no primeiro dia. E é assim que você vai testando. E aí, beleza, vi essa daqui, vi essa taxa daqui, vi que bateu uma taxa legal de CTR aqui. Aí eu vou ver dos outros vídeos e vou tentar encontrar padrões nas minhas thumbnails que geram mais cliques nas primeiras 24 horas. E depois que você detectar esses padrões aí, você vai repetindo esses padrões nas outras thumbnails. É legal você ir variando as fotos, não repetir as mesmas fotos, mas é só o conceito da Thumb que eu estou falando aqui. Então, essa aqui é a segunda coisa. A terceira coisa que eu quero falar para você é sobre as cores. Isso aqui foi uma pesquisa feita por um site americano que eu acompanhei, que eu acompanho sempre, e ele lá fala sobre as cores vermelho, amarelo e verde. As Thumb que tem essas cores, elas tendem a estar nas primeiras posições. Vamos comprovar isso daqui? Só aqui na aba aqui de início do YouTube, na página inicial do YouTube, a gente vê a cor vermelha, vê a cor amarela e já vê a cor verde. E por que isso se destaca? Porque são as primeiras cores que o olho enxerga. Por isso que o sinal de trânsito é vermelho, amarelo e verde. Sacou? Então, isso aqui é bem legal. Use essas cores na sua thumbnail aí de forma estratégica, tá? Vindo aqui, ó, naquela pesquisa que eu fiz, todas as thumbnails têm as cores, olha. As que estão em primeiro, amarelo, vermelho, amarelo, ó, verde. Então, as thumbnails que têm essas cores tendem a aparecer mais para cima, tendem a receber mais cliques, utilize essas cores aí com estratégia. A quarta dica aqui é você colocar rosto nas suas thumbnails. Olha só que legal. Das duas thumbnails, nesse caso aqui, que estão em primeiro lugar, as duas têm rosto, tá? E uma aqui, ó, não tem. Então, você vai ver que a maioria das que se posicionam melhor, das que têm mais CTR, elas têm face. E, indo já para a quinta dica aqui, é você usar expressões. Aqui, o Matheus usou essa expressão, assim, de assustado. Eu também usei uma impressão, assim, sabe? Uma emoção de assustado, assim, de surpresa, né? Isso gera conexão com as pessoas. As pessoas vão olhar, as pessoas vão olhar para a foto e vão falar, ah, que legal. E se você ver aqui, ó, as thumbnails aqui dos outros canais, aqui, tá aqui na página inicial, olha aqui o Nick Nime fazendo cara de assustado. Essa mulher aqui, ó, também fazendo cara de assustado, tá? Então, ó, esse aqui, ó, cara de impressionado. Então, assim, ó, sorriso, conecta bastante, o olho mais fechado, assim. Faça essas coisas aí que vai dar certo. O que eu aconselho para você é que você tire várias fotos, ó. Olha só, eu tenho aqui no meu computador várias fotos que eu utilizo para fazer as minhas thumbnails, ó. Olha, várias fotos diferentes, tá vendo? Com várias expressões, ó. Botando a mão na boca, com a mão no queixo. Isso funciona bastante. E já uma dica aqui para você, é que quando você for tirar suas fotos, assim, tenta tirar num fundo liso, que fica mais fácil para você remover o fundo depois, para você criar a sua thumbnail, tá bom? A sexta dica é caprichar nos títulos do seu vídeo. Porque, como eu falei para você, o procedimento é esse. A pessoa entra no YouTube, ela vê lá a sua thumbnail, depois que ela vê a sua thumbnail, chamou a atenção dela, ela vai no seu título. E o seu título tem que estar condizente com a sua thumbnail. E uma coisa que eu gosto de fazer para criar títulos, eu até coloquei aqui, ó, títulos parecidos com manchetes de jornal, é essa fórmula aqui, ó, ganho sem perda. Por exemplo, ó, como ganhar inscritos no YouTube. Isso aqui é o ganho, né? E aqui, ó, já é legal você combinar com a palavra-chave também, tá? Que você está querendo ranquear aí no seu vídeo. Como ganhar inscritos no YouTube, aí é o ganho. Sem perda. Sem o quê? Sem gastar com anúncio, por exemplo. Com anúncios, por exemplo. Aqui está faltando um acento no U. Então, essa é uma fórmula que eu utilizo bastante nos meus vídeos aqui, e é uma fórmula que dá certo. E daí você pensa aí em algum título aí, e vai criar os seus títulos aí dessa forma, tá? Como ganhar seguidores no Instagram sem fazer parceria com influencers? Como ganhar dinheiro na internet sem comprar um curso de marketing digital? Entendeu? Ganho sem perda. Da hora. E o sétimo, o melhor passo, deixei o melhor por último aqui, cara. Inclusive, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve, senão você não vai dar nada certo pra você, mano. Senão você não vai perder dinheiro na internet. Se inscreve aqui no canal, tá? Me segue lá no Instagram também, que está rolando umas coisas bem legais lá no Instagram. Vou deixar aqui embaixo o endereço do Instagram pra você me seguir lá. A sétima dica, então, é programação dos seus vídeos. Lembra que eu falei sobre você ser específico sobre um assunto? Cara, então é bem legal você programar os seus vídeos. Você pode fazer uma série, por exemplo. Olha que legal, eu vou te dar uma dica, e eu quero que você aplique essa dica aqui. E, cara, é muito difícil você não ranquear os seus vídeos se você utilizar essa dica aqui, tá? Presta atenção. Primeiro, escolha um assunto que você quer falar. Aqui eu dei o exemplo do Instagram. Como vender no Instagram. Vamos dar esse exemplo aqui, tá? Como vender no Instagram. Essa é a palavra-chave que eu quero ranquear. Eu quero que quando uma pessoa pesquise, eu quero que quando uma pessoa vem aqui e pesquise assim, ó. Como vender no Instagram, eu quero que apareça um vídeo meu aqui no YouTube. Eu quero que apareça um vídeo meu aqui no YouTube nas primeiras posições. E eu vou te mostrar como que você faz para ser relevante nesse assunto, para o YouTube entender isso, que você é relevante, e colocar um vídeo seu aqui, tá? Então, o que você deve fazer, ó? Você já sabe que é essa palavra que você quer ranquear. Então, por que você não faz uma série, uma série de vídeos, para ranquear o seu vídeo para essas palavras-chave aqui? Olha só o que você pode fazer. No vídeo 1 da sua série, você pode colocar aqui, ó. Como vender no Instagram, aí você bota parte 1, aí você bota otimizando a bio. Aí você vai lá e ensina a otimizar a biografia do Instagram, que é algo muito importante para você vender no Instagram. Aí no vídeo 2, você cria como vender no Instagram, parte 2, atraindo de 30 a 100 seguidores por dia. Ou seja, atrair seguidores também é uma coisa importante para vender no Instagram. Você pode fazer isso. No vídeo 3, como vender no Instagram, parte 3, criando posts virais. Quanto melhor for seu post, mais fácil você vai vender. Olha só, vídeo 4, como vender no Instagram, parte 4. Vendendo nos stories. Aí você dá dicas para vender nos stories. 5, como vender no Instagram, parte 5. Estratégia matadora para ganhar de 100 a 350 reais por dia. E aí o que você faz? Em cada vídeo da série, você vai linkar para o vídeo seguinte. Então aqui, ó, nesse vídeo aqui, você vai botar o link do vídeo 2. Eu vou botar de hashtag assim, ó. Aqui nesse vídeo de cima, você vai botar o link do vídeo 2. Nesse vídeo 2, você vai botar o link do vídeo 1 e o link do vídeo 3. Nesse vídeo aqui, você vai colocar o link do vídeo 1, o link do vídeo 2 e o link do vídeo. Dessa forma, você vai ganhar muito mais visualizações, vai aumentar o tempo de exibição do seu canal. Então eu penso que essa dica 7 aqui realmente é a dica de ouro para você ganhar visualizações no YouTube com vídeos sequenciais. Olha, você está sendo relevante para uma palavra-chave específica. Você está fazendo a pessoa sair de um vídeo seu e entrar em outro. E no final de cada vídeo, olha que dica legal. No final de cada vídeo, você pode falar bem assim, ó. Sabe quando a gente acaba o vídeo e indica outro vídeo? Você pode falar bem assim, olha, inclusive, esse aqui é o primeiro vídeo da série. Se você quer ver o segundo vídeo da série, está aqui, ó. E lá no vídeo 3, você pode falar, olha, eu vou deixar aqui o link, o vídeo 4 da série que está aqui. E se você não viu o vídeo 1 ainda, eu vou deixar ele aqui em cima. Aí você vai fazendo a pessoa sair de um vídeo e entrar no outro, sair de um vídeo e entrar no outro. Aumentando o tempo de exibição do seu canal e aumentando muito as visualizações do seu canal no YouTube. E se você também acha que a dica 7 é uma dica de ouro, mano, comenta aqui embaixo assim, ó. A dica 7 é a dica de ouro. Aí a galera vai chegar aqui no vídeo, vai ficar sem entender por que você comentou isso, vai ficar curioso. Cada comentário que você deixar aqui no meu canal vai ajudar o YouTube a entregar esse vídeo aqui para mais pessoas, tá? Então, se você quiser me ajudar, comenta aí, ó. A dica 7 é a dica de ouro. Eu sou o Ricardo Alckmin, aquele cara dos bônus mais loucos e mais insanos dessa internet brasileira. E se você gostou do vídeo, deixa o seu like. Caso você ainda não seja inscrito aqui no canal, pelo amor de Deus, eu tô deixando dinheiro em cima da mesa, porque, cara, cada conteúdo que eu crio aqui é uma verdadeira aula. Eu não fico aqui mostrando meu dinheiro, quanto que eu ganhei na Hotmart, igual esses caras fazem por aí. Não, mano, aqui é conteúdo de verdade para te ajudar a crescer como afiliado, ganhar dinheiro no Instagram, ganhar dinheiro no YouTube, ganhar visualizações no YouTube. E eu tô repetindo a palavra-chave, ganhar visualizações no YouTube, porque eu quero que o YouTube ranqueie o meu vídeo para essa palavra-chave, ganhar visualizações no YouTube, mano. Acho que eu forcei demais agora, né, velho? E agora faz o seguinte, ó, esse vídeo aqui é o vídeo que eu falei sobre SEO para YouTube. Esse é um manual, cara, nunca revelado antes sobre SEO. Se eu fosse você, eu não perderia esse vídeo por nada. Então, clica aqui e continua assistindo para você aprender a ganhar mais visualizações no YouTube. Tamo junto, um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo. E aquele rockzinho da hora. Cara, eu gostei da imagem, cara, essa câmera ficou muito fera, eu gostei pra caramba. Eu comprei a câmera nova, depois eu mostro para vocês aí. Tamo junto, um abraço, valeu!